A paz do Senhor Jesus a todos, estamos aqui mais um dia dessa campanha com o tema Unidos Venceremos e a União Gera Crescimento. Quero trazer uma palavra em Eclesiastes capítulo 4, versículo de número 9 que diz assim Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver sozinho, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aguentarão, mas um só como se aguentará? E diz assim, versículo 12 E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de três dobras não se quebrará tão fácil. Amém? Aqui está bem claro e bem explicado, dizendo que a união, ela gera a vitória. Nós vemos aqui, se um cair, o outro levanta o que está caído, porque eles estão unidos, estão em conjunto, estão em comunhão. Mesmo que você seja derrotado em alguma batalha que você enfrentou na sua vida, se você tiver união, você pode ter certeza que você pode perder uma batalha, mas você não perde uma guerra. Porque se você cair, você vai ter uma pessoa que vai estender as mãos para te colocar de pé e você vai receber a tua vitória. E digo mais, que o cordão de três dobras não se quebrará tão fácil. Está dizendo que quando a gente estiver unido, o cordão de três dobras, quando tiver um cordão unido com três dobras, estão mais fortes, mais fortalecidos. Eu digo para vocês nesta noite, a vitória é certa, a união gera vitória. Não importa o que você está passando, se você tiver em comunhão unido, você pode ter certeza que lá na frente a vitória chegará para a sua vida. Seja um vitorioso, você é um vitorioso, você é uma vitoriosa. Agora, permaneça unido, que a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, já ganhamos mais dois inscritos. E eu creio que com esse vídeo aí, nós vamos aumentar o número de inscritos. Amém? Só falta você se inscrever. Amém? Botão vermelho aí embaixo, vai fazer você se inscrever no canal e receber as notificações dessa campanha. Amém? Até amanhã. Deus abençoe a todos.